Novo Cântico, número 169, Grata Confiança. Do poder do Deus bendito vai tudo bem. Seu amor é infinito, vai tudo bem. Esse amor nos foi provado em seu Filho muito amado, que por nós foi imolado, vai tudo bem. Reina Cristo em glória eterna, vai tudo bem. Ressurgiu e já governa, vai tudo bem. Seu amor é imutável, seu poder inabalável, seu cuidado é incansável, vai tudo bem. Na doença ou na tristeza, vai tudo bem. Proclamamos com certeza, vai tudo bem. Pois se Deus é quem nos guia, eternamente nos vigia. Com bondade, noite e dia, vai tudo bem. Em caminhos escabrosos, vai tudo bem. Ou por mares tormentosos, vai tudo bem. A Jesus tudo obedece, Ele o mesmo permanece. Nem um só dos seus esquece, vai tudo bem. Quer na vida, quer na morte, vai tudo bem. Muito feliz é nossa sorte, vai tudo bem. Pelo sangue resgatados e do mundo separados, sempre por Jesus guardados, vai tudo bem. Amém. Amém.